Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, angoleiro, se for ligeiro eu atento correndo O jogo de dentro só tem na bola e o povo de fora da roda na venta Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Paraná e, Paraná e, Paraná Paraná e, Paraná e, Paraná Paraná e, Paraná e, Paraná e, Paraná e, Paraná